Boa noite a todos, meu nome é Fabiane, eu trabalho no marketing da FIA, estou aqui para desejar as boas-vindas a vocês em nome da FIA, em instantes a importância do Big Data nas organizações, antes disso eu peço dois minutos da atenção de vocês para passar o nosso vídeo institucional. Todos os dias nós acordamos diferentes do que fomos ontem, buscamos ir além de onde podemos ver, vamos atrás do novo, do que ainda não existe, simplesmente porque nunca alguém o inventou, ainda. A FIA é muito mais do que você imagina, são mais de 36 anos de história, nossos profissionais são doutores, autoridades em muitos dos temas que tratamos. A FIA e a Faculdade FIA são reconhecidas mundialmente entre as melhores escolas de administração e essa qualidade é refletida nas parcerias e intercâmbios que fazemos com diversas universidades ao redor do mundo. Mas você precisa descobrir uma outra FIA. A FIA que faz educação executiva e consultoria em gestão, inovação, tecnologia da informação, logística, operações, finanças, projetos para o setor público, gestão de pessoas, marketing, varejo, agronegócios, esporte, energia, saúde, gestão de projetos, seguros, grandes, pequenas e médias empresas. A FIA tem uma enorme capacidade de gerenciar grandes projetos complexos. É responsável pela metodologia pesquisa-avaliação do Guia Estadão das 1.500 empresas que mais cresceram no país em 2015 e do ranking das 150 melhores empresas para você trabalhar da Você S.A. Só mais de 5.000 projetos realizados. Entre eles, o projeto vencedor que permitiu ao Brasil conquistar o direito de ser a sede das Olimpíadas de 2016. O CIAF, que marcou história na transparência na prestação de contas no país. E o projeto da implantação dos CELS pela Prefeitura de São Paulo, numa inovadora mudança de paradigmas. Mas ninguém faz nada sozinho. A FIA tem muito orgulho em ter parceiros de grande porte, como a PwC Digital Experience Center, que trazem toda a sua experiência e expertise para que juntos possamos desenvolver projetos realmente inovadores. FIA. Mais que conhecimento. Além do reconhecimento na excelência educacional, nós também somos consultores. Trabalhamos em pequenas, médias e grandes empresas. Consultoria é uma das matérias do nosso blog. A gente mantém um blog, uma leitura relevante no nosso site. O que é, para que serve e por que contratar uma consultoria da Vale a Pena Espiar. Muito obrigada também pela audiência do pessoal em casa, no trabalho, no trânsito. Esse evento está sendo transmitido através do Eventuals. E é um oferecimento do Núcleo Labdata, que é coordenado pela professora doutora Alessandra Montini, que arrasta multidões. Sempre cheia a casa, não é, professora? Fique à vontade, a noite é sua para apresentar os palestrantes. Boa noite a todos. Quem está em casa e quiser mandar suas perguntas, na hora que os palestrantes abrirem o espaço para perguntas, eu vou estar mediando e faço para a professora as perguntas de vocês. Até logo. Boa noite. Obrigada, Fabi. Nossa rede de marketing aqui é nosso anjinho da FIA. Muito obrigada por terem vindo aqui na nossa escola. Alguns já vierem algumas palestras minhas, outras colegas, pessoas que estão vindo pela primeira vez. Obrigada por estarem aqui. Obrigada para o pessoal do meu LinkedIn, que estão compartilhando, estão conosco aqui assistindo. O pessoal, outros alunos da FIA, das nossas classes, desde a turma 2 até a turma 10, estão todo mundo conectado nessa oportunidade única. Temos aqui a Amazon, grandes empresas aqui que vão falar conosco. A ideia é debater o tema. O que é Big Data? O que é cientista de dados? Arquiteto de dados, engenheiro de dados? É uma confusão geral, não é verdade? Às vezes, uma pessoa se candidata para uma vaga, mas, na verdade, deveria estar se candidatando para outra. Então, os nossos professores queridos, todos são professores da FIA, eles vieram aqui nessa noite para nos ajudar, contar um pouquinho deste mercado, contar um pouquinho das oportunidades, desmistificar um pouco e contar o que é cada coisa. Vamos começar pelo Hugo da Amazon, que ele tem cliente. Pessoal, a Amazon bomba, pense em nuvem poderosa que jamais cai. Ah, mas estou certa ou não é? É super top. Então, ele veio aqui correndo contar para nós e ele vai sair correndo. O único que não vai poder fazer pergunta é para ele. Para os demais colegas, vocês anotem as perguntinhas, que, quando eles acabarem a explicação, nós ficaremos todos aqui no palco aguardando as perguntas de vocês. Muito obrigada, professor. Obrigado. Obrigado pelo convite, professora. Bom, sou o Hugo Rosestraten, trabalho na Amazon há quatro anos, trabalho como arquiteto de soluções de Big Data e banco de dados. Trabalhei muitos anos com banco de dados, trabalhei na Oracle, na IBM, trabalhei no Google e agora trabalho na Amazon especificamente com esse tema. Então, a gente vai conversar um pouquinho. Primeiro, por que Big Data? Muitas vezes, algumas empresas chamam a gente e falam, olha, eu queria fazer um projeto de Big Data. Ok. O que você quer? Então, normalmente, a conversa tem que começar com algum problema de negócio. Eu quero resolver um problema de negócio. Eu quero fazer uma recomendação melhor para o meu cliente. Como é o caso do Netflix, a gente está olhando ou assistindo algumas séries, ele está monitorando, na verdade, todo o nosso comportamento e ele faz recomendações pertinentes àquilo que a gente gosta, àquilo que a gente está interessado. Então, esse é um caso muito clássico do Big Data. Na Amazon.com, aquelas ofertas que aparecem específicas para a gente, ou e-mails que aparecem recomendando um livro, uma leitura, também são fruto de Big Data. A Amazon não começou a fazer um Data Lake, a usar Hadoop, a usar Spark, porque ela achou legal, uma tecnologia moderna, bacana, vou cruzar um monte de dados. Não, ela quer fazer recomendação. Ela quer fazer recomendação melhor. Ela quer evitar uma fraude. Ela quer evitar uma fraude de recomendação. Quando eu vou lá e falo que o produto do meu amigo é legal. Pô, mas eu sou amigo dele, né? Fica estranho isso daí. Então, muitas vezes, tem fraudes de todo tipo. Então, no antifraude, o Big Data também está muito presente. O que mudou nos últimos tempos, que a gente acabou utilizando novas tecnologias e a gente tem a necessidade, hoje, muito grande de fazer analytics e de fazer Big Data? O tipo de dado que a gente tem hoje é muito mais variado. A gente tem formas muito variadas de receber dados. Então, e-mail já faz um bom tempo, mas as redes sociais, a gente tem monitoramento dessas redes sociais. Eu posso ver o que estão falando da minha empresa. Estão falando bem, estão falando mal, o que estão falando do meu concorrente. Tudo isso a gente acaba utilizando para fazer uma sugestão, para fazer uma melhoria em algum serviço. Os IoTs, a quantidade de câmeras que você tem hoje. com o IoT, a quantidade de device que você tem hoje com o IoT. Quem aqui tem algum projeto ou a empresa está com algum projeto iniciando com o IoT? Ou já fez algum projeto com o IoT? Ainda não? Vocês vão logo participar de algum projeto com isso. Porque isso aí está tomando uma proporção muito grande. Lá fora já é muito comum. Na Amazon.com, se você quer preencher sua prateleira, por exemplo, com sabão em pó, você aperta um botão, que é um IoT, que vai para a plataforma da Amazon e que envia um pedido e em duas horas o sabão em pó está na sua casa. E esse tipo de tecnologia está disponível. Faz uso a empresa que está enxergando e que pensa em utilizar esse tipo de coisa. Cada device desse gera um tanto de informação. Quem analisa esse tipo de informação? Quantidade de pedidos? Como que está? Quem vai fazer a ingestão, a análise e depois gerar os modelos de machine learning que vão ser consumidos em uma predição, em uma previsão de vendas, por aí vai. É o cientista de dados? No final das contas, ele vai, o cientista de dados, montar os modelos. Mas o engenheiro de dados vai ter preparado esse dado, vai ter preparado a ingestão desse dado, vai ter preparado as features, provavelmente como o cientista de dados quer, e vai estruturar um data lake. A gente tem uma série de tipos novos de análise. Hoje todo mundo fala, eu quero ter algo em real time. Por quê? Porque hoje tudo é muito rápido. Eu estou em um celular, estou em um app, utilizando um app, eu não tenho minutos para esperar. Eu quero uma resposta muito rápida. Hoje a galera está muito pensando, mesmo em analytics, em análises real time. Real time também pode ser para eu voltar, algo para mim, por exemplo, eu aluguei uma bicicleta ali, deixei a bicicleta aqui, e tem alguma casa que quer fazer alguma, pode ser uma casa de sucos, etc., que quer fazer alguma oferta para mim. Posso ter uma oferta casada. E isso precisa ser real time. A hora que eu cheguei, deixei a bicicleta e falei, por que você não toma um suco ali? Ok. Você recebeu, interagiu com a pessoa em real time. Para você fazer isso, a infraestrutura que demanda por trás é bem grande. E você precisa ter algo relevante para falar para essa pessoa. Não adianta você simplesmente interagir com ela. Você precisa ter um histórico dela, você precisa ter um modelo que te diz o que falar com essa pessoa. Não adianta fazer uma oferta totalmente irrelevante, que eu estou perdendo o tempo dela e o tempo da plataforma. A gente tem reconhecimento de imagem, reconhecimento de voz, uma série de coisas. Reconhecimento de imagem, alguém viu já como funciona a Amazon Go? Você entra na loja, você pega os produtos e você sai da loja e você não passa em um caixa. E você recebe a fatura dos produtos que você pegou. Tudo aquilo que você está pegando na prateleira está sendo monitorado. Está sendo monitorado com câmeras, com alguns sensores. E se você devolver um produto para a prateleira, ele não é cobrado. Ele fica lá na prateleira. Ela identificou que você não levou o produto embora. Esse tipo de interação, ele também passa por uma série de analytics. Na verdade, para montar um ambiente desse, você tem que ter uma porção de imagens reconhecidas, treinar modelos que reconheçam todos aqueles produtos com vários frames diferentes, vários cortes diferentes, treinar esses modelos para depois você utilizar esse modelo em tempo real. Mas, antes disso, você treinou bastante esse modelo. Bom, vamos lá. Isso aqui, todo mundo conhece? Data Warehouse, Data Marks. Quem aqui já trabalhou com BI? Isso é uma área bastante comum. A gente tem vários especialistas aí de BI. Isso aqui vai deixar de existir? Não, pelo contrário. Vai ficar cada vez mais poderoso, junto com o que a gente tem de Big Data. E como que funciona isso? Eu tenho todos os meus dados aqui. Eu tenho dados de venda, de órgão de compra, etc. Eu tenho dados dos meus clientes, de CRM. E aqui desse lado, eu tenho os dados de interação web, de sensores, de mídia social, de devices, que estão indo para o meu Data Lake. Mas as informações do meu Data Warehouse também estão indo para o meu Data Lake. E é aqui que a gente vai cruzar esses dados. E que a gente vai gerar novos modelos de Machine Learning. Que a gente vai gerar novos modelos para interação real-time. E é aqui que a gente vai acabar dando valor para o dado. Por exemplo, eu estou navegando aqui, entrando no app. Na minha navegação, se eu tenho uma interação entre esses ambientes, quando eu faço alguma operação, eu posso buscar informações sobre o meu histórico. Vamos dizer que eu estou comprando uma passagem. Se na hora que eu estou executando alguma coisa de seleção de voos, o sistema já identificar que eu já fiz outros voos assim, de repente ele pode me dar uma oferta baseada na minha experiência e escolha anterior. e não me dar uma série de voos. Quando você faz uma consulta de voo para as agências, retornam aí uns 5 mil combinações. São muitas combinações. Qual é a melhor combinação para o Hugo? Se eu tenho um histórico prévio disso, eu consigo combinar isso aqui, eu posso dar uma experiência melhor para o Hugo. Então, eu posso gerar modelos melhores se eu conheço e se eu armazeno e se eu cruzo esses dados. Mas, a gente já falou algumas, mas que tipo de pergunta que queremos responder? Essa pergunta é quando a gente vai começar um projeto de Big Data ou de Data Lake. Hoje está muito comum o pessoal falar cara, precisava montar um Data Lake aqui. A gente já viu a função do Data Lake. Você ter todos os dados da empresa e aonde você vai utilizar para gerar modelos, etc. Quais são as perguntas de negócio que você quer responder? O que você quer dar de valor para o cliente? Geralmente, ou é algo que vai dar mais dinheiro para a sua empresa, ou é algo que vai economizar dinheiro da sua empresa, um antifraude, por exemplo. Ou é algo que vai valorizar a marca da sua empresa, alguma campanha de marketing, ações de marketing, que vão valorizar a marca como um todo. Mas, você tem essa pergunta. Um caso aqui da Amazon, é um caso que a gente fala bastante, da Finra. A Finra é como se fosse a CVM que controla todas as transações da Bolsa de Valores aqui do Brasil, é como se fosse a CVM para os Estados Unidos. Então, eles recebem lá 75 bilhões de eventos por dia. Qual é a necessidade de negócio da Finra? É auditar as transações e verificar se alguém está fazendo alguma transação maliciosa, se alguma empresa está fazendo dump, se teve vazamento de funcionário que vazou uma notícia, por exemplo, das ações de uma determinada empresa e essa empresa teve uma valorização exacerbada, por exemplo. todo o time dela está voltado para fazer antifraude, basicamente. E ela pode autuar as empresas. Então, é muito sério, porque o resultado dos processos de machine learning que eles rodam aqui é autuação e multa para as empresas que fizerem algum tipo de transação maliciosa. Toda a estruturação de dados no Data Lake, eles têm uma divisão, uma segregação, trabalham todos com o cluster da Amazon, trabalham com Spark, trabalham com Hive, trabalham com catálogo, com Hive Math Store. São comuns esses termos? Hive, Spark? Para alguns, sim. E eles trabalham com o conceito de clusters dedicados para cada área. O Data Lake em si, ele tem as segregações de acesso, mas ele é uma separação da área de computação para o storage. Eu posso subir um cluster para o engenheiro de dados, ele roda o modelo, terminou de rodar, ele para de pagar e o dado segue no Data Lake. e ele só vai gastar de novo quando ele subir o cluster novamente para rodar o modelo. Esse é o modelo que a Amazon trabalha com a Finra, por exemplo. Tem outro exemplo da Nasdaq, a Nasdaq criou o que a gente chama de Market Replay. Você vai lá, depois que acabou, logo depois que aconteceu algum evento, você quer simular o mercado e brincar com o mercado. Eles criaram uma aplicação baseada nas transações e baseada no histórico e você consegue brincar com as ações e fazer um investimento simulado de 15 minutos atrás. O que teria acontecido se eu tivesse investido em X e em Y? Então, o que eles fizeram aqui? Ofereceram um produto de valor melhor para o consumidor dele, que é o Market Replay. Os objetivos de negócio são bem distintos e você pode ter um monte de experiência. O BTG Pactual apresentou no nosso Summit, no AWS Summit de 2018. O BTG é daqui do Brasil, daqui de São Paulo, aqui da Faria Lima. Vários casos de uso. Eles estruturaram o Datalake, eles começaram a usar Big Data Machine Learning, mas o mais importante, eles resolveram vários casos de negócio. Quais os casos de negócio? Segmentação de cliente. Então, ele conseguiu dar ofertas mais atrativas de investimento para os clientes dele, baseado em segmentação, simplesmente para não ofertar a mesma coisa para todo mundo que tem esse interesse muito diverso. Modelo de churn, prever o churn e trabalhar ele antes dele acontecer. Análise do perfil de cliente, desde novembro de 2017, que eles fazem. Segmentação de campanha, etc. Predição de taxa de juros. E esse aqui é um caso muito legal. Eles usaram uma técnica de Natural Language Process para processar e-mails de todas as tendências do que está acontecendo no mercado, que o analista lê, para prever a taxa de juros. É um modelo executando o que era feito manualmente. Manualmente, a pessoa lia todos aqueles e-mails e falava cara, a taxa de juros vai subir ou vai abaixar. Enquanto, baseado no feeling dessa pessoa. Com linguagem natural e com a análise desses e-mails, eles conseguiram automatizar esse processo e ganhar bastante com isso. Prevenção à lavagem de dinheiro. Também, modelo de detecção de perfil de risco. Então, são todos, vocês veem que são objetivos de negócio. Big Data só está fundamentando, Big Data está fundamentando e gerando dados para eles. E assim, por aí vai. Então, aqui, a frase do Mark, utilização de recursos da AWS habilitou o BTG a entregas de maior valor agregado e menor time to market. Depois que eles estruturaram e que eles tiveram as ferramentas, eles começaram a fazer um monte de coisa. Como era o ambiente deles? Antes. Um monte de SQL Server e ele tinha que cruzar os dados entre SQL Server. Imagina a dificuldade disso. ou você cresce. A gente fala que é possível fazer qualquer coisa com qualquer ferramenta. Só você ter dinheiro. Então, eu posso criar um cluster gigantesco, gastar um montão com máquina, mas eu estou fazendo a coisa errada. Eu podia estar gastando bem menos. Podia estar com uma estrutura própria para fazer analytics, que é o que eles optaram por fazer e acabaram fazendo. Um outro caso, o Dalgar Telecom, que é uma empresa de telecomunicações, também com a AWS, montaram o Data Lake na AWS. E aqui, os problemas de negócio foram interessantes, porque eles foram muito técnicos. Totalmente diferente. O objetivo de negócio dele era ver a minha torre é a melhor que está servindo para esse usuário que está passando por aqui ou eu deveria ter transicionado ele para outra torre. Totalmente técnico. Engenharia pura, mas que dá resultado para o business dele. Porque ele vai dar uma experiência melhor para o usuário dele que está navegando, que está falando, na operadora dele. Totalmente diferente. Essa aqui é a estrutura de Data Lake que a gente utiliza dentro da AWS. Basicamente, a gente tem o S3, que é o nosso storage de objeto, que é onde a gente armazena e todas as nossas ferramentas de analytics consomem desse cara. A gente tem várias ferramentas de ingestão, tem ferramenta de segurança, de catálogo, mas basicamente aqui, quando a gente está falando de Big Data, a gente está fazendo a utilização de um cluster, de Elastic Map Reduce, um Redshift, que é um Data Warehouse e por aí vai. Pessoal, bem resumido, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou chamar o Daniel da Via Varejo para contar mais algumas coisas para vocês. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bom, sou o Daniel, trabalho na Via Varejo, sou engenheiro de dados lá e vou contar um pouquinho do dia a dia de um engenheiro de dados. O porquê do Big Data. tentar falar um pouquinho sobre esse assunto que está na moda. Todo mundo procura saber, pode ver que o auditório está cheio, a transmissão também está cheia, então é um assunto que está na moda e só que gera muitas dúvidas, acabam gerando muitas dúvidas no dia a dia. E, basicamente, o Big Data é um conceito e existem várias ferramentas que aplicam esse conceito. E tudo isso começou lá com o Hadoop, no projeto NUT, foi evoluindo, foi o GFS, depois virou o HDFS, e começou a surgir o Hadoop lá com o Dug, em meados de 2004. E qual é o diferencial? Por que o Big Data é diferente e por que o Hadoop começou? Qual é a ideia dele? É o processamento distribuído, é você paralelizar o máximo possível dos seus dados e mandar o seu código para cada máquina fazer aquele processamento. Então, quando você tem várias máquinas processando aquele conteúdo, no que está em Gada Data Node, que a gente fala, e junta todo esse resultado e consolida ele e gera um relatório, por exemplo, você consegue ganhar velocidade, consegue ganhar em processamento, etc. Eu utilizo muito, tem o Hadoop onde tudo começou e tem o Spark. A grande diferença do Spark para o Hadoop, o que é? Um processo em disco, tem I.O., tem latência de disco, de escrita, e o Spark trabalha em memória, ele sobe todos os dados em memória e começa a processar esses dados em memória de uma velocidade 100 vezes mais rápida e ele é muito eficiente. E o Spark está sendo muito utilizado pelas empresas, inclusive pela Via. a AWS, como o Hugo citou, que utiliza bastante, e você tem um ganho muito grande de utilizar o Spark, principalmente com processos batch ou em real-time. E o meu trabalho hoje na Via, o que é? É criar pipelines de ingestão, tirar o banco de dados relacional, que nem do Data Warehouse, tirar o dado do arquivo da máquina do desktop e lá do marketing, que tem um CSV lá que é utilizado só por ele. A gente tem o trabalho de coletar todos esses dados de várias fontes e centralizar ele no Data Lake. Quando a gente está trabalhando com o Data Lake, facilita muito o cruzamento dos dados, porque você está tudo na mesma base. Existem camadas, não vou entrar muito no assunto, tem camada RAW, camada de contexto, aplicação, stage, etc. Que é a forma que é configurado o Data Lake. Só que quando você junta essas informações, que é o trabalho de engenheiro de dados, pegar todas essas informações, consolidar e preparar esses dados para o cientista de dados. Aí o cientista de dados vai começar a fazer todas essas análises, análise exploratória, análise descritiva das variáveis e começar a detectar padrões, aplicando conceitos básicos de estatística e chegando até Machine Learning, Deep Learning, etc. E qual que é o ganho disso? A velocidade. O Big Data surgiu, no meu opinião, são os três principais Vs. Hoje a gente tem velocidade, variedade, o Big Data trabalha com vários tipos de dados. JSON, CSV, ORC, você tem vários tipos de dados. Ele consegue trabalhar com tudo isso, porque ele joga tudo na mesma camada e consegue fazer o cruzamento de tudo isso em uma velocidade muito rápida. Eu mesmo, estou falando aqui de engenharia de dados, data science, e tem uma... Eu recebo mesmo no LinkedIn várias propostas. O cientista de dados para fazer pipeline, cientista de dados para fazer análise preditiva, tem que ter todo esse conhecimento. Às vezes, os headhunters não têm o conhecimento do que é um engenheiro de dados, o que é um cientista, o que é um arquiteto. E isso fica... Acho que é até a ideia da professora montar esse bate-papo aqui para conseguir esclarecer. Eu que trabalho na área, tem outros profissionais aqui que trabalham comigo também, e fica muito claro isso. Então, com esse bate-papo, a ideia é esclarecer tudo isso. O Marcelo trabalha com arquitetura, ele consegue ter uma visão geral de tudo isso. Ele que, como arquiteto, acaba montando muita coisa em parceria com o engenheiro de dados, para definir os melhores padrões e a melhor forma de fazer essa ingestão. uma das grandes ganhos que acabam acontecendo ali no dia a dia é geração de relatórios. A gente constrói muito relatório ali em tempo real, com processamentos batch, com processamentos de... em larga escala, com cruzamentos enormes ali de arquivos, consolida todas essas informações e acaba aplicando, consolidando uma visão ali, às vezes, para mostrar para o tablô. são processamentos simples que, no dia a dia, você trabalhando com ferramentas que não são... que não trabalham de forma horizontal, trabalham de forma vertical, ficava muito difícil de fazer isso. Então, ali, a gente consegue agregar valor, mostrar o resultado rápido, o gestor ali consegue ter uma visão muito rápida, só vendo um dashboard ali do... criado ali pelo tablô, pelo click view, etc. Então, acho que o trabalho do engenheiro de dados é ter toda essa visão, conhecer as principais features que são necessárias para desenvolver o pipeline correto, para não acontecer de... gerar a informação correta, isso é muito importante, porque como você está acoplando alguma solução, um recorte, dentro de um legado, por exemplo, coletando essas informações, é muito importante o engenheiro ali, ele entender do negócio para conseguir fornecer ou consolidar a informação mais certa possível para o cientista de dados. Porque, dependendo do engenheiro de dados, se ele pega uma informação e fornece uma informação errada para o cientista, o cientista acaba gerando um modelo que vai levar a empresa para um direcionamento todo controverso. Então, é muito importante ter o conhecimento do negócio, participar junto ali com a área de negócio, é muito importante ter conhecimento técnico também. Porque, muitas vezes, eu vejo soluções em Big Data que o Hive não performa, o Data Lake não demora para a solução. E isso, por que não está performando? Porque quem elaborou a solução começa a gerar vários arquivos pequenos lá no seu Data Lake, aí o Name Node, que é o cara ali que faz toda essa gestão, fica sobrecarregado e não consegue dar a resposta no tempo correto. E até brinco, o Big Data foi feito para trabalhar com poucos arquivos, só que arquivos enormes. Arquivos maiores de giga, teras, petabytes. Porque quanto maior o arquivo, melhor ele vai performar. Então, quando você vai montar um pipeline de ingestão, é muito importante já pensar em tudo isso. É pensar como eu vou fazer a ingestão, como esse arquivo vai fazer a compactação desses dados, fazer o agrupamento de todos esses arquivos para fazer a ingestão, que tem até um grande erro, que é muito comum o pessoal achar que quando eu faço a ingestão de um arquivo de 100K no Data Lake, ele vai ocupar 64, 128 MB do meu Data Lake, que é um bloco. Só que isso é um erro, porque normalmente o Data Lake explica isso, o que vai sobrecarregar o NameNode, porque ele tem muitos arquivos ali para gerenciar. Ele não vai ocupar um bloco inteiro. Então, é muito importante o profissional estudar, estudar mesmo, conhecer o que está fazendo, entender todo o processo de ingestão. O que eu estou... O que eu vou fazer? Por que eu tenho que agrupar todos esses arquivos o máximo possível para ocupar um bloco lá de 64 certinho? Se você seguir todas as recomendações, tudo da forma que foi construído, você vai ter uma performance muito bacana ali no seu Data Lake, no Hive, etc. E o porquê de conhecer todas essas ferramentas? Você precisa fazer uma ingestão em real time. Eu já vi várias soluções em real time que ele precisa de um dashboard a cada 5 minutos, de 15 minutos ser atualizado, fazendo uma leitura ali de 5 minutos, fazendo uma leitura no Hive. Isso é errado. Então, existem várias formas de você conseguir melhorar a performance do seu resultado ao invés de usar o Hive para tudo. Você pode usar um banco de dados no ciclo, você pode usar um banco de dados relacional, dependendo do que você vai fazer, o banco de dados relacional vai performar melhor. Então, é muito importante quem tiver, o profissional que estiver trabalhando com isso, conhecer todos esses princípios. Em que momento eu uso um banco de dados no ciclo? em que momento eu vou usar o Hive? Em que momento eu preciso fazer realmente um processamento em SparkStream? Ou eu posso fazer isso em batch? Às vezes, o processamento em batch vai dar o resultado melhor do que o processamento em real-time. Então, é muito importante para que a empresa, o profissional, entenda o problema, tem um problema de negócio, entender o que o Hugo falou. Eu quero reduzir meu custo, eu quero aumentar meu ganho. O que eu tenho que fazer? Às vezes, você tem que começar trabalho de formiguinha, começar a monitorar isso, que o Data Lake faz isso muito bem, que é você começar a coletar todo tipo de evento. o Data Lake tem capacidade de armazenar isso, que é o grande ganho do Big Data. Quando a empresa começa com a cultura de Big Data, ele não desperdiça nenhum dado mais. Ele começa a armazenar log de arquivo, log de arquivo, desculpa, log de aplicação, log de servidor, coletar eventos. E isso daí ele vai coletando e vai começando a medir, a criar métricas para verificar se realmente eu estou tendo um ganho em determinado machine learning, etc., que seja aplicado, em alguma análise que está sendo aplicada. Resumindo, o Big Data veio para você tratar de uma forma democrática, porque foi um princípio do lado do Doug de ser open source, isso eu acho que é um ganho fantástico, você não ficar, porque antigamente as empresas que conseguiam trabalhar com volume de dados, empresas que tinham dinheiro para conseguir montar ambientes que comportassem um E-Frame, um SAS, um Power Center. Obrigado. Isso não é tão acessível, diferente de você chegar ali na internet, pega uma máquina ali, acessa o site da Cloudera, pega uma VM e começa a estudar. Isso é acessível. O bacana de você começar a estudar, começar a procurar as pessoas corretas, é para não ir para o caminho errado, cortar caminho. Então, é procurar o estudo, procurar entender as diferenças, entender o processamento distribuído, o ganho que você tem em fazer isso, aplicar o Hadoop, Spark, entender todas essas ferramentas de ingestão. Tem muita coisa que já foi pensada. Você tem Flume, o Kafka, Scoop, que são ferramentas de ingestão que você ganha tempo. Você não precisa construir um motorzinho ali em Java, C Sharp, etc., para fazer a ingestão. Isso já está feito, já está pensado. É só pensar na forma de fazer essa ingestão, de jogar isso para dentro do Data Lake. E quanto mais informação você joga para o Data Lake, você consegue cruzar, você tem mais poder de dados ali para o Data Science começar a aplicar ali os modelos estatísticos. Isso é de fundamental importância. E, resumindo, o gênero de dados, acho que eu tentei aplicar aqui em uns 10 minutos aqui que eu tenho, explicar de uma forma rápida aqui mais ou menos o que eu faço. Acho que vai depois abrir para dúvidas, aí depois a gente vai debatendo mais sobre o assunto, e eu vou estar passando um pouco por um assunto aqui de arquitetura, para o Marcelo. Ele é o Head de BRQ, de arquitetura, e ele vai falar um pouco mais sobre isso. Obrigado. Boa noite a todos. Bom, eu sou o Marcelo, eu sou líder de arquitetura na BRQ. A BRQ é uma consultoria que presta serviços para o mercado financeiro, telecoms, e esses são os nossos dois principais segmentos hoje de mercado. Bom, antes de eu começar, eu queria entender um pouco do público. Quem aqui hoje já lida com Big Data? Legal. Quem hoje aqui é da área de BI? Legal. Quem hoje é programador? Pessoal pouco técnico. Muito bem. Quem é de arquitetura? Quem é de negócio? Muito bem. Então, tá. Bom, além disso, eu esqueci de falar, sou professor na FIA, dou aula no curso de MBA da professora Alessandra, lidando exatamente com as ferramentas do ecossistema Hadoop. O que eu vim falar aqui hoje? Eu vim falar um pouco sobre como que a gente faz para montar essa arquitetura, pensando no profissional de arquitetura, mas eu acho que também a gente conversar um pouco sobre quais são as profissões profissões que hoje fazem parte do mercado de Big Data. O Daniel falou muito do engenheiro de dados, que é o papel que hoje ele executa. Eu sou um arquiteto, então, qual é a minha visão hoje para a área de Big Data? A minha visão hoje é como que eu faço para montar a melhor estrutura física que atenda à necessidade de negócio. Como que o arquiteto de dados faz isso? O arquiteto de dados faz isso levando em consideração quais são os requisitos de negócio, qual é a volumetria de dados que eu tenho, quantas bases de dados, quantos terabytes de informação serão processados, qual é o tempo que eu preciso muitas vezes para ter a minha resposta. A gente viu na apresentação anterior que às vezes eu posso ter uma aplicação que ela é real-time ou near real-time ou eu posso ter uma aplicação que ela vai trabalhar em batch. Então, eu não preciso processar aquilo em tempo real. Eu posso ter uma estrutura que vai processar isso num momento diferente. Então, todas essas incógnitas, essas variáveis, às vezes, se vai vir do IoT, se a informação vai vir de uma ingestão de dados, como o Daniel colocou, que a gente vai puxar esse dado de um mainframe que já existe, ou a gente vai puxar de um data warehouse e vai montar um data lake. Todas essas perguntas a gente acaba respondendo na hora que a gente monta uma infraestrutura de arquitetura. Mas eu pergunto, o arquiteto ou o desenvolvedor que hoje vem de mercado, ele naturalmente consegue entrar na área de Big Data? Não. Assim como todo profissional, ele vai precisar se adaptar a uma mudança de paradigma. A gente está falando de um profissional que hoje lida com uma arquitetura comum, de uma aplicação em nuvem, ou que hoje, naturalmente, trabalha com sistema de e-commerce, onde ele tem premissas que hoje não atendem à área de Big Data. Quando a gente vai falar de Big Data, a gente começa a pensar em toda uma infraestrutura voltada à alta volumetria de dados. Quando eu estou falando de Big Data, eu não estou falando de um tera, dois teras. O que eu falo quando eu estou falando de Big Data? Petabytes? Terabytes? Depende. Tudo vai depender de como eu guardo esses dados. Então, esse arquiteto, ele precisa entender qual é o negócio, qual a volumetria, quais são as necessidades para, então, fazer o processo de mudar a área dele para a arquitetura. Sem querer entrar muito na parte técnica, o que isso quer dizer? Isso quer dizer como que eu escolho a minha estrutura. Hoje, eu vou armazenar os meus dados em cloud, vou contratar uma AWS, vou contratar uma IBM, vou contratar uma Azure, vou contratar um Google ou diversas outras soluções que eu tenho, vou fazer toda a ingestão dos meus dados nesse local, ou eu vou montar uma estrutura on-premise? Se eu for montar uma estrutura on-premise, ou seja, aquela estrutura que eu vou colocar dentro da minha empresa, quantas máquinas eu preciso? Quantos servidores? Qual distribuição eu vou usar? Então, todas essas respostas a gente vai conseguir através de um estudo, onde a gente tem hoje na FIA um estudo sobre isso e através de certificações. A própria AWS que esteve aqui, ela tem certificação voltada para o profissional de arquitetura. O Google também tem certificações voltadas para o profissional de arquitetura. O Daniel, durante a apresentação, falou, por exemplo, da Horton, ou da própria Cloudera, que são duas empresas que são responsáveis por fornecer distribuições de Big Data, de ecossistema de Big Data, e que tem também as suas certificações para o profissional de arquitetura. Então, um resumo básico do que faz o profissional de arquitetura é isso, é montar toda a estrutura responsável para dar embasamento para que o engenheiro de dados seja capaz de fazer a ingestão dos seus dados dentro dessa estrutura. Mas agora eu pergunto, além do arquiteto e além do engenheiro, onde entra o pessoal de BI hoje? Eu dou aula de banco de dados e às vezes a principal pergunta é o que vai fazer o profissional de banco de dados que quer ir para o Big Data? Começa a primeira dúvida. A pessoa que vem hoje do banco de dados, da área de BI, ele vem de um sistema relacional. Então, qual é o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar quando eu pego um profissional de BI e ele vem para a área de Big Data? Os dados não são relacionais. Os dados não estão estruturados. Como é que eu lido com isso? Então, aí começa a primeira dificuldade e a primeira mudança de mindset que a gente precisa. Começar a entender que quando eu saio da área do BI, eu começo a entrar numa área totalmente nova. Onde eu tenho que aprender novos conceitos. E aí entra toda a questão do que vocês vão ouvir falar de NoSQL. Não sei quem já ouviu falar disso. Mas que nada mais tem a ver do que eu vou falar de dados que hoje não são estruturados, não são relacionais e que podem estar em diversos formatos diferentes. Some-se o conceito do transacional e passa-se a ter um conceito do eventualmente consistente. O que é isso? Hoje, se você faz uma operação no banco, aquela operação tem que ser transacional. se eu pedir para sair R$100 da minha conta, o que tem que acontecer? Tem que sair R$100. Seria ótimo se eu tirasse R$100 e ficasse o R$100 paradinho lá. Eu adoraria. Daí eu ia tirar uns R$2.000 de uma vez. Mas não, tem que ser executado. E o que eu começo a dizer quando eu falo que tem que ser eventualmente consistente? Eu começo a dizer que tem coisas que eu não posso esperar a resposta. Eu não posso esperar que ela aconteça. Eu tenho que ir armazenando e aquilo tem que ser processado. Por exemplo, quando a gente vai fazer um sistema de prevenção de fraude, o que eu tenho que pensar? Eu tenho duas situações. Eu tenho uma, por exemplo, quando você passa o cartão. Eu tenho que ter uma solução em real-time, ou que a gente chama de near real-time, que vai fazer o quê? Ela vai ter que conectar em uma estrutura, passar por um modelo de dados provavelmente feito pelo cientista de dados ou pelo engenheiro de dados, pegar essa informação e fazer uma resposta em quanto tempo? Segundos, tem que ser muito rápido, milissegundos. Eu não posso esperar o cartão passar, ele ir lá, olhar a base, não. Isso é feito através do quê? Através de um modelo. Esse modelo foi preparado e a gente tem uma estrutura. Isso é feito em real-time. E agora? Eu tenho algum processamento em batch para isso? Tenho. Por quê? Eu preciso pegar todas as informações que eu coloquei e processar elas num outro momento. Ou seja, eu tenho que fazer um processamento que não é necessariamente real-time, eventualmente consistente, ou seja, que vai acontecer num outro momento, numa outra situação. E isso eu posso fazer o processamento em batch, por exemplo, dessas transações. Para quê? Para aprender. porque eu posso analisar uma transação de cartão de crédito num momento posterior e tentar entender se aquilo não foi uma fraude. Autorizo num primeiro momento, baseado nas regras que eu tenho, e começo a aprender com a informação que foi guardada depois. Porque, de repente, pode ter sido uma fraude. O Daniel, que passou o cartão lá na Bahia, sem nunca ter ido para lá, percebeu que sumiu dois mil reais do seu cartão. Ele vai ligá-la na operadora, na administração, vai fazer uma informação, alguém vai procurar na base essa transação e marcar ela como falsa. Certo? E é só que essa transação tem que entrar agora num pipeline desenvolvido pela área de arquitetura, estruturado pela área de engenharia de dados, para que isso seja processado novamente. Ok? Onde a gente pega, nesse momento todo, e a gente pode pegar o profissional de BI para nos auxiliar nesse processo? Onde que ele entra? Onde? Na análise, por exemplo. O profissional de BI não pode entrar na análise desse processo? Então, onde que o profissional de BI se encaixaria dentro do processo de Big Data hoje em dia? Por exemplo, poderia estar onde? No Data Vis, seria uma opção. Então, através da visualização de dados, um profissional de BI poderia estar fazendo análise. Essa análise ele poderia fazer o quê? Auxiliar um cientista de dados ou ele mesmo se especializar em ciência de dados para fazer o quê? Geração de novos modelos, modelos preditivos. Então, a gente vai vendo que a gente tem que se adaptar. A gente tem que entender que a área de Big Data é isso. A gente vai pegar os profissionais que hoje nós temos de BI, de engenharia, de arquitetura, de negócio, e a gente vai tendo que adaptar e aprendendo novos conceitos. Então, é uma área muito grande que a gente precisa entender ela de um ponto no todo. Por isso que, quando a gente fala de um curso de Big Data, a gente tem que pensar em entender o todo. Por mais estranho que pareça, mas, sim, eu, como profissional de BI, eu tenho que entender como que funciona desde a arquitetura até a visualização. mesmo que hoje eu não vá mexer na arquitetura. Mesmo que o profissional de arquitetura não vá mexer na visualização. Porque, como eu disse no começo, o arquiteto tem que saber como que o dado vai ser usado, como que o negócio vai funcionar para poder montar a sua estrutura. O profissional que hoje visualiza tem que entender quais são as diferenças que o Big Data traz. Porque hoje não é mais um Data Lake. Desculpa, não é mais um Data Warehouse. É um Data Lake. O que é o tal do Data Lake? Como que ele é dividido? Como que ele foi montado? Como que ele foi criado? Quais dados que tem lá? Será que eu posso pedir um reprocessamento? Será que tem dados duplicados? Como que funciona? Então, todas essas perguntas têm que passar por todos os profissionais. Por isso que um curso bem estruturado precisa passar por todas essas etapas. Pela área de infraestrutura, pela área de BI, pela área de negócios. Então, essa seria uma visão de como que eu teria para escolher uma conversão. Como que eu faria esse processo de escolha de como entrar na área de Big Data. Certo? Portugal agora vai falar aqui para a gente. Fábio Portugal. Boa noite, pessoal. Já vou me desculpando que, se minha voz falhar um pouquinho, não estou muito legal da garganta. Então, queria agradecer a todo mundo por ter vindo hoje aqui. Quinta-feira, 8h30 da noite. É difícil, às vezes. Mas, queria agradecer por vocês estarem aqui. Eu sei que o tema é um tema importante, um tema atual. Já vem há algum tempo dando uma sacudida nas nossas cabeças. Queria me apresentar. Quem é o Fábio? Hoje eu sou líder de oferta lá de Big Data na BRQ. Trabalho junto com o Marcelo. Marcelo na parte de arquitetura. Fiz bacharelado em sistema de informação e hoje também estudo lá na FIA. Faço MBA em análise de Big Data. Estou trabalhando já há mais de 10 anos no setor financeiro, principalmente. Nossos grandes clientes foram do setor financeiro, grandes players do mercado. E, vou falar um pouquinho mais de mim. Gosto muito de psicologia, sou apaixonado por psicologia e gosto muito de política. Aí você fala assim, que cara chato, meu Deus do céu. Mas, vamos lá, tem uma coisa muito legal que junta todo mundo que está aqui. Tecnologia. Eu sou apaixonado por tecnologia. E, talvez, vocês vão começar a perceber no meu olhar e na minha fala o quanto eu gosto de Big Data. É uma coisa que realmente me pegou. eu já vim do desenvolvimento, trabalhei com desenvolvimento front-end, trabalhei com sistemas bancários, depois trabalhamos com alguns times ágeis, depois trabalhamos com alguns, vários times ágeis. E eu falei, não, esse negócio de Big Data aqui é legal. Quero construir minha carreira nessa frente. E aí, quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de grandeza. A gente está juntando negócio, a gente está juntando potência. quando a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de grandeza. A gente está falando de alcançar resultados grandes. E o Big Data está aí para fazer isso. Eu vi que tem bastante gente de negócio, tem umas pessoas que já estão trabalhando. Quem aqui não trabalha ainda no Big Data, mas que fala, cara, eu quero, num curto prazo, estar trabalhando com isso já já? A gente tem bastante gente. Tem até um pessoal da BRQ que está ali. Nosso grupo de estagiários veio conferir como é que está funcionando a palestra de Big Data. Então, o que eu queria trazer para vocês? A gente falou um pouco de tecnologia, falou um pouco de arquitetura, falou um pouco de conceito técnico, mas, há um tempo atrás, quando inventaram a máquina de café, falaram assim, quem inventou a máquina de café? Por que inventou uma máquina de café? Porque eu quero acelerar, porque não dá para ficar esquentando a água toda hora e colocando ali, inventaram uma Nespresso. Pode falar Nespresso? Pode, está tudo bem. Então, inventaram a Nespresso, você vai lá, coloca... É bom demais. Você coloca a cápsula, acabou, já era. Essa era a necessidade que a gente tinha para criar máquinas. Quero acelerar, eu quero ter um produto melhor, eu quero algo mais gostoso. Tá, mas, quando a gente fala de Big Data, a gente tem que inverter um pouquinho toda essa lógica. Quem são as pessoas que a gente precisa para criar essas próximas máquinas? Tá? E, quando a gente fala disso, por que a gente está tocando tanto nesse assunto? Eu queria trazer algo que talvez vá dizer se vocês são ou não apaixonados por tecnologia e por Big Data. Quando a gente fala de Big Data, eu falo que eu realmente gosto desse assunto. Mostrar para vocês aqui uma máquina de tomate. Você fala que está vendo, máquina de tomate, Big Data. Essa máquina seleciona tomates. Está dando para ver? Não dá para ver tão bem, não é? Agora vamos tentar entender a máquina de tomate selecionando tomates sem que a gente nem perceba. Dá para entender? A grandeza? Você consegue ficar emocionado falando, cara, agora eu amo uma máquina de tomate. Quando a gente fala disso, eu estou falando por que eu estou trazendo esse assunto, tá bom? Quantas pessoas aqui escolhem tomate de formas diferentes? Eu olho, dou uma apertadinha, o outro está muito verde, aquele cara fala assim, está pesado, está leve. Como é que a gente junta tudo isso e fala assim, eu quero criar uma máquina que selecione tomate de uma hora para outra e eu quero levar em consideração todas essas regras, todas as pessoas que escolhem tomate de formas diferentes. Então, a gente está falando de uma máquina simples, vamos pensar assim, de seleção de tomates e eu escolho lá, agora eu quero só os maduros, agora eu quero os mais verdes, agora eu quero só aqueles que estão mais pesados. Como é que a gente faz isso? isso é trabalhar com aprendizado de máquina. A gente está falando de machine learning, a gente está falando de big data. Big data é amar grandes dados, tá bom, pessoal? É olhar para aquilo, é olhar para isso e falar assim, cara, isso mexe comigo, eu gosto muito disso. Quero dar um caso para vocês aqui, para vocês começarem a entender a linha do que eu quero trazer para vocês. Pensem agora como se vocês estivessem nesse caso. você é um gestor e precisa recrutar pessoas para o seu negócio, pessoas que vão trabalhar com big data, e se preocupa tanto com as entregas que vão ser feitas quanto com o avanço de conhecimento do seu time. Você não está pensando em algo só para agora, você está pensando em algo mais para frente. Você tem dois perfis, pode escolher só um deles, tá bom? Primeiro perfil, eu sou um profissional com muito conhecimento técnico, mas eu sou um profissional acomodado, estou tranquilo, não quero continuar estudando, vou ficar aqui na minha fazendo o que eu já sei. O outro profissional tem um pouco de conhecimento técnico, mas o grande trunfo dele, ele é dedicado a aprender, ele não para de aprender. E aí, cara, quem que vocês escolheriam? Quem escolheria o profissional que tem muito conhecimento técnico e está acomodado? É bom saber. Quem escolheria o que tem conhecimento técnico, mas que não para de aprender? Está claro para vocês quando a gente fala de Big Data, a gente está falando disso. Candidato 1, qual é a chance dele de entrar nisso? Quando a gente fala do candidato 2, é o candidato que a gente quer. É o candidato que eu quero trabalhando na BRQ. É o candidato que eu sei que o Marcelo quer, é o candidato que eu sei que é professor, o Daniel quer. Está bom? E por que a gente quer falar de um profissional dedicado? Eu vou mostrar agora uma imagem, não se choquem, é uma imagem de Big Data. Não dá para ler nada, mas era essa a intenção. Esse é o Land's Cave, de Big Data. Esse é de 2017. Eu peguei o de 2019, mas na hora eu coloquei o de 2017, mas dá para entender. Pessoal, essas são as ferramentas que a gente trabalha ou que a gente precisa saber para trabalhar com Big Data. Está dividido um pouquinho aqui, um pouco do que eles falaram, então, infraestrutura, analytics, a gente está falando de infraestrutura cross, a gente tem frameworks, open source e tal, cada uma das áreas. vocês acham que um cara que tem muito conhecimento técnico, mas não se dedica, vai conseguir se manter trabalhando com Big Data? Não vai. Eu vou contratar alguém que conhece muito bem de técnico, mas que daqui a três anos vão ter mais cem ferramentas que ele precisa, no mínimo, saber o que faz, mas ele não quer aprender? Esse cara não vai continuar. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio que eu quero trazer para vocês? Então, quando a gente fala de Big Data, a gente está falando o quê? Muita gente está migrando, muita gente já trabalha com isso, mas para onde eu vou? Então, vamos trazer o seguinte, provavelmente vocês aqui já trabalham ou com negócios, ou tecnologia, ou são matemáticos, estatísticos, e é isso que compõe mais ou menos a nossa área. Está bom? Então, se você é um cara de negócios e gosta de matemática, você vai estar ali, na pesquisa tradicional. Cara, isso aí já tem no mercado, muita gente faz isso. Você está falando de tecnologia com matemática e estatística, provavelmente você vai estar ali no Machine Learning, aquele cara que vai trabalhar modelos, vai criar modelos. Está falando de tecnologia e negócio, cuidado, esse cara aqui costuma falar que toda vez que o Nicolas Cage lança um filme, as pessoas ficam mais depressivas nos Estados Unidos. É esse tipo de estatística que ele gosta de lançar. Esse cara não sabe, ele precisa daquele apoio. Cuidado com essa área que era uma zona de perigo. Para cientista de dados, a gente tem que trabalhar as três áreas. É difícil achar. Ninguém aprende ciência de dados em dois dias, um mês, curso de seis semanas. Isso é aprendizado contínuo. Não tem como parar. Então, se você quer trabalhar com Big Data, se você quer ser um cientista de dados, saiba que você vai estudar pelo resto da sua vida. Mas o que é muito bom, os empregos estão começando a mudar e quem não quer ficar parado ou sendo substituído por uma máquina, é bom começar a estudar um pouco. Eu vou falar rapidamente quatro camadas que aí seguem na linha do que o Marcelo falou, arquitetura, depois a gente está falando do que o Daniel falou, que é a parte de engenheiro de dados, depois a gente fala do cientista de dados e depois a gente fala da área de negócio. São quatro perfis. E aí vocês vão poder olhar e tentar se encaixar melhor. arquiteto. Então, a gente está falando quem é administrador, Linux, quem mexeu com rede, infraestrutura física, cloud, segurança de dados, SQL, NoSQL, desenvolvimento de softwares básicos e perfis. Esses caras estão mais voltados para essa camada, que é a primeira parte. É quem monta a estrutura, quem monta a infraestrutura. Quando a gente está falando da segunda camada, é quem já desenvolve, quem mexeu lá com Java, C, quem já fez modelagem de dados, que já trabalha com bancos de dados, Teradata, etc. Qualidade de dados, IETL. Esse cara aqui, essa pessoa aqui, provavelmente é alguém que já trabalha com isso há um tempo. Então, pode ser uma boa área para você começar a migrar no Big Data. Já trabalha com isso? Tenho boa parte do skill que preciso. Então, eu vou trabalhar nas próximas passos e vou entrando na área de Big Data. Terceira camada, a gente está falando mais para a parte de Analytics. Vocês querem que eu volte? Depois eu passo para vocês a apresentação, se vocês quiserem. Posso publicar para ter os skills ali. Eu acho que é legal. Quem já desenvolve para a web, quem mexe com BI, quem conhece de linguagem natural, esse cara, quem faz gráfico, já fez muito PPT na vida, essa pessoa conhece um pouquinho disso aqui. Talvez seja uma área interessante para você começar a ingressar. Estuda um pouquinho de matemática, vai atrás de estatística, vai trabalhando cada uma dessas áreas, que eu acho que é um espaço legal para você conseguir trabalhar. quarta camada, quem... Cara, eu gerencio pessoas, mas eu gosto de Big Data e quero entrar. A gente carece disso. Big Data, a gente está falando de tecnologia. Tecnologia, a gente está falando de pessoas naturalmente, de exatas, pessoas que gostam de número, pessoas que... A gente tem um gap gigantesco entre fazer a tecnologia acontecer e conversar com o cliente, fazer ele entender aquilo que está acontecendo. Pessoas que já têm essa capacidade, talvez tenham uma grande aptidão para entrar no Big Data aqui. Mas tem que estudar, tem que conhecer. Então, pessoal, o que eu queria trazer para vocês era, principalmente, essas camadas para vocês se encontrarem. Eu queria dizer o seguinte, eu vou deixar meu LinkedIn aqui, tá bom? O que eu vou fazer? Semana que vem eu vou publicar um questionário com base nessas quatro camadas. Quem quiser responder e entender onde eu estou, que área que tem mais aptidão comigo, onde eu posso me inserir no Big Data, pode responder e já receber em tempo real essa resposta para vocês terem pelo menos um roadmap de estudo. Isso é o que eu queria trazer para vocês. Depois a gente pode trocar figurinha, falar de case, coisa mais técnica. São dez minutos, quinze minutos, não dá tanto espaço assim, mas queria agradecer à professora Alessandra também, ao pessoal que está aqui. Obrigado, viu, pessoal? Vocês estão com medo do Big Data? Estou vendo a cara de vocês, moro de desespero. Gente, quem é que gosta aqui do S8, S9, da Samsung? Ninguém gosta da Samsung? Quem gosta de BMW? Audi? Eu gosto de Maserati, estão comigo? Isso é Big Data, é coisa boa. O que é Big Data? Eu vou dar uma parte mais lúdica do assunto. O meu time aqui é da pesada, eles são todos Highlanders, sabe, aquele cara pega a espada e vai e mata todo mundo. Então, o que é Big Data? Vamos começar do começo. É um conjunto de tecnologias para capturar informação, armazenar informação e rodar um modelinho para gerar valor para o negócio, está certo? Quando a gente entra em Big Data, entra em time. Sabe os heróis da Marvel? Tem que ter a Mulher Maravilha, não é assim? E dentre outros, tem que ter muitos super-heróis. Vocês não vão trabalhar todos na mesma camada, cada um de vocês está em uma camada. Tem um colega que está na camada de business, outro vai estar na camada do comercial, o outro vai estar na modelagem e esses colegas, o engenheiro, o arquiteto, eles vão estar garantindo o nosso trabalho. Eles estão preocupados com o projeto. Então, o executivo chega e tem uma grande ideia, como o colega falou do café Nespresso. Adoro, tudo que é bom tem que falar. Então, vamos tomar um café. Aliás, vocês já tomaram esse café novo que tem que tomar geladinho com licor? na Oscar Freire, loja nova da Nespresso, gratuitamente tem curso de café, está certo? Vale a pena passar lá e adquirir. Então, aí começa, vamos fazer um marketing, um planejamento para divulgar café. Então, tem que ter uma pessoa com uma boa ideia. E aí, vocês que vão trabalhar nesse mercado de big data, porque é irreversível, o que vocês precisam saber para sobreviver? O que tem de tecnologia? O que pode ser feito? Mas nem todo mundo vai trabalhar na camada mágica que eles trabalham, que é a camada mais difícil. Eles são profissionais de hora caríssima, porque eles trabalham na coisa mais difícil que tem, que é tomar conta da base de dados, que é fazer toda a arquitetura do negócio. Mas muitos colegas que trabalham na minha camada, que eu amo, é onde a gente ganha dinheiro gerando o quê? Valor. Mas eu preciso deles, porque se eles não prepararem as camadas, não prepararem o banco de dados, como é que eu vou rodar um modelo estatístico? um modelo de analytics. Então, este mundo tem para todo mundo. O que a gente não pode fazer é não saber que Big Data existe, não saber que tem palavrinhas mágicas que eles falaram, que a Claudeira vende soluções de Big Data, que tem o Hadoop, que é uma solução tecnológica. O que o Hadoop faz? Que quando os professores falaram, vocês ficaram, pelo amor de Deus, cadê a saída de emergência? Se a porta estivesse aberta, 50 tinham saído. O Hadoop, como se chama, companheiro? Enzo, Internacional, ele nem é Basílio, Internacional Enzo, que veio diretamente de onde mesmo? Dotile, para a minha palestra. O que é o Hadoop, pessoal? Uma moleza esse Hadoop. Já fizeram salada de frutas? Alguém? Tampem os ouvidos, senhor arquiteto. O que é salada de frutas? Eu pego a banana, não corto? Eu não pego a maçã, não corto? Eu não pego o limão, não corto? Não é assim? E depois não junta tudo? Isso que o Hadoop faz? Ele pega uma carga de dados e ele parte em vários arquivos, como o professor Daniel falou, de preferência, arquivo grande. Parto, cada computador faz uma parte da operação e a gente junta. Como se fala da frutas, a gente parte, que é fazer o map, é partir. E junta tudo para comer, que é o reduce, entende? Tem que saber o que... Agora eles me matam de vez. Ela acabou o nosso trabalho. Mas não é verdade? É mais ou menos isso. Entender o que faz esse Hadoop, que é um processamento distribuído com tolerância à falha. Se um computador derruba, o outro está sumindo. Saber conversar com eles, saber demandar. Percebe? Então, alguns colegas certamente vão trabalhar na camada deles, engenharia, arquitetura. Outros vão estar na parte de modelagem, fazer modelo para segmentar mercado, para sugerir coisas, para detecção de fraude em todas as áreas. O Big Data vai estar usando na medicina, evitar que um paciente caia da cama, como? Olhando a câmera, que é o dado não estruturado que os professores falaram, que o professor Marcelo falou. Eu estou olhando uma imagem e vendo o que está acontecendo. O Big Data é capaz de fazer uma composição e criar um perfume novo. Como ele falou da máquina de tomate, está certo ou não? É que tomate custa barato, mas um bom perfume da Lancome custa mais caro, o valor agregado. Mas é a mesma coisa. Eu vou usar os algoritmos para a tomada de decisão. Então, alguém me fala, trabalhar na camada de tomadas não é difícil? Não é, pessoal. Basta fazer um curso, como eles falaram. Tem muito curso na internet que vocês podem fazer, tranquilo. Pode fazer curso de tecnologia, curso de modelagem ou curso de visualização de dados. O que não pode fazer é não estudar. Porque, se não, o que vai acontecer? O robô vai tomar o seu lugar. Já estão ouvindo falar isso nas mídias? O robô vai substituir o ser humano. Qual ser humano? Aquele que faz tudo repetitivo e não está preocupado com a tecnologia. Está bom, pessoal? E aí, tem várias instituições que têm curso. Aqui na FIA, por exemplo, no meu LabData, depois entra no site labdata.fia.com.br, tem curso para tudo. Tem curso só de BI. Nossa, que aula gostosa. Sobe no tablou, olha o gráfico, não é? Um curso bem legal. Por quê? Aquele profissional que quer trabalhar na visualização. Temos curso de estatística aplicada, que é só modelagem. Tem curso de Hadoop, que é o que o professor Marcelo falou, que é a minha saladinha de frutas, que eles vão me matar depois. Enfim, tem de Spark. E aí, os cursos grandes. Tem para mandar? Também tem. Nós temos o MBA, não é, professor Daniel? Big Data para gestão de negócios. O que faz esse aluno desse MBA? Não vai pôr a mão na massa na arquitetura, mas ele vai conhecer tudo o que tem e saber mandar, saber mandar, saber mandar, conversar com eles. Gente, esse MBA é o meu preferido. As meninas também adoram mandar, não é, Enzo? Não é só você. Mandar, mandar, mandar. Mas tem que ter uma outra parte, o time nerd. Então, tem hora. Eu viro chave várias vezes. Tem hora que eu estou nessa ponta de estar mandando, demandando, mas tem hora que eu estou sentando, estou fazendo. E a gente tem outros cursos de mão na massa, de importar dados para o computador. Ai, que delícia quando dá certo. Eu tenho aqui, pessoal, 20 médicos da Prevent Senior fazendo o meu curso, pessoal. Não é simples você ensinar o que eles sabem para o médico, não é verdade? Porque eles não estudaram isso. Mas querer aprender, que é o diferencial, e você chegar lá. Estou errada? Médico, publicitário, todo mundo é capaz de aprender. Estou falando que precisa estudar aqui. Pode fazer FIA, Harvard, MIT. Três opções que eu sugiro, está bom? Está sendo FIA, não precisa. Também pode fazer MIT. Aliás, o professor Canton, que é o nosso chefe, foi para lá e trouxe as emendas para cá. E a diferença é que aqui nós temos cinco laboratórios de última geração, com professores top dando aula e professor assistente estudando e estamos ensinando para vocês. Está certo? Mas, por favor, estudem. Vamos trabalhar todos para mudar esse país, está ok? A gente só muda o país com muito estudo. E fiquem alertas, porque daqui cinco, seis anos, se você não está nem numa parte, nem na outra, ou você tem que estar na camada de visualização, ou na de modelagem, ou tecnologia. Se não tiver em alguma camada, está fora. Isso você pode ser um jornalista, qualquer profissão. Tudo bem? Ok. Agora vamos fazer perguntas para o nosso time. Querem colocar as cadeiras aqui? Para vocês aparecerem, eu estou com várias pessoas conectadas assistindo, senão não aparece. Só aparece quem está do branco para cá. Então, agora é a oportunidade de perguntar coisas para eles. A hora desses profissionais, o pessoal vale uma fortuna e eles estão aqui de bom grado e felizes para nos ajudar. Enzo, você primeiro, faz uma pergunta para o professor arquiteto. Começa com o professor Marcelo aqui. Faz uma pergunta aqui na arquitetura. Não, é um consultor autônomo. Mas era Daniel. Ah, mas era Daniel, sim. Oi, boa tarde. Meu nome é Enzo, já a professora já falou. Acabei de me matricular aí no curso de pós-graduação em Big Data. E a questão que eu queria perguntar para vocês está relacionada diretamente com a minha profissão, que é estatístico. qual seria os principais desafios dentro dessas camadas que vocês falaram para o estatístico conhecer um pouco mais de TI e conhecer um pouco mais de... Um pouquinho eu consigo te ajudar. O estatístico, ele já tem toda a base de exploratória, regressões lineares, regressões logísticas para a detecção de padrões, etc. você já conhece. Árvore de decisão, clusterização. O que o estatístico tem que se apegar? A tecnologia com relação a Python, Spark. Conhecer as ferramentas de mercado, você tem SAS, SPSS para estar desenvolvendo os melhores modelos, mas você já começar a ir para um lado mais preditivo. Que eu acho que você antecipar um problema é o segredo. Identificar a saída de um cliente da sua base é muito mais... Você evita que ele saia é muito mais barato você manter ele na base do que você reconquistar. Você fazer uma previsão de uma fraude, você está evitando um rombo enorme. Então, acho que a predição aí, os modelos preditivos e prescritivos, o que é o prescritivo? Ele identifica a fraude e já toma uma ação para corrigir aquilo. A máquina vai quebrar se a temperatura estiver alta. Ele define, ele identifica e já toma uma ação para baixar a temperatura da máquina. Então, o estatístico, se ele entrar e conhecer também, eu vou bater um pouquinho na tecla, de processamento distribuído. Você rodar modelos no ambiente distribuído não é igual rodar um modelo em um single node, em uma máquina simples. Então, você tem esse conhecimento de processamento paralelizado. Conhecer Python, conhecer R é um baita diferencial. Que é o que acho que as empresas estão buscando. Alguém mais quer? Eu vou falar um pouquinho. Eu acho que tem uma outra parte também, Enzo, que é muito interessante, que é absorver muito conhecimento. Você já tem o conhecimento da parte matemática, da coisa toda, mas, quando você está falando de big data, você tem que estar muito ligado em tudo que é notícia. Porque, se você vai criar modelos preditivos, se você vai pensar em como vai ser o futuro a partir do que você tem, tem que estar muito ligado em como o mercado está andando. Você tem que consumir muito, que tem que mergulhar, de fato, em uma indústria. Você está falando de saúde? Tem que mergulhar na saúde. Você está falando de, sei lá, varejo? Você tem que mergulhar no varejo. Você está falando de telecom? Tem que mergulhar no telecom. Acho que essa parte também é importante a gente lembrar. Tem toda a parte técnica, mas eu gosto de sempre frisar que consumir conteúdo, material de mercado, de negócio, é muito importante. Te dá mais capacidade de criar insights, você ter mais noção do todo. Obrigado. Outro pontinho importante, eu sou professora da USP, eu dou aula lá, etc. E tem coisas que nós não aprendemos na faculdade. Então, por exemplo, agora temos a Amazon. Nós podemos subir os dados na Amazon, configurar uma máquina e rodar um modelo lá em paralelo. Esse que é o ponto do Big Data. Então, entender que existe uma Amazon, entender como é que eu posso colocar os arquivos lá e como é que eu posso rodar, é um diferencial competitivo da empresa do futuro. senão, como é que você vai trabalhar? Ah, eu sou estatístico, tenho que ter um software pago com essa rotina. Não, mas não tem software pago. Entendeu? Pede oportunidade de trabalho. E não é difícil, é um comando. Um comando para ligar a máquina, um comando para subir o dado. E se você entendendo a lógica, você consegue operar como um carro. Você não precisa entender do motor para operar um carro, para tocar um projeto de Big Data, mas tem que entender todas as ferramentas que existem e para que serve cada uma delas para você ir mais rápido. Está certo? Certo. Obrigado. Mais alguém? Ali, ali. Olá, boa noite. Eu me chamo Bruno, trabalho hoje no Bradesco. Que bom, você é bra. Estou de bra. Tem data center. Tem Bia. A pergunta que eu quero fazer é com... A pergunta que eu quero fazer é com relação ao que o pessoal teme, que é a parte de data spam. Como tomar cuidado de não transformar o seu Big Data em algo que seria muito bom, em algo ruim, porque você não aproveita os dados, ou porque os dados estão... foram incluídos ou ingeridos de uma forma inadequada? Quais os mecanismos que eu poderia utilizar para impedir que isso ocorra? Bom, para você conseguir ter os dados consistentes na sua base, normalmente, você tem o data lake que normalmente é dividido em algumas camadas. Você tem a camada raw, e nessa camada você vai armazenar o dado do jeito que ele é, da forma bruta. Então, quando você armazenar... É muito importante você criar monitoramento, um monitoramento adequado para que o dado entre corretamente nessa camada, porque é ali que começa tudo. E quando você vai evoluindo para as próximas camadas, ter monitoramento também para você conseguir ranquear o dado correto, porque quando a gente está falando de data lake, a gente está falando de repositório de arquivos. E quando a gente fala de repositório de arquivos, a gente não tem um... Não é que não dá um banco de dados, que a gente... Ah, o dado está errado aqui, vou fazer um update. Não. A gente vai ter que ler esse arquivo inteiro e reescrever ele. Isso daí... Então, a gente não vai ter um update, então a gente vai ter vários arquivos ali na camada raw. E você vai ter que, às vezes, fazer um ranking, fazer um agrupamento para contextualizar ele da forma correta. Então, é muito importante ter alguém de negócio, entendendo o que... Eu até comentei. Se você não conhece o negócio, você tem que chegar junto ali da área de negócio. O Big Data está fazendo isso, está fazendo com a área de negócio que fique muito próxima da TI. A TI está trabalhando junto com o profissional de marketing, está trabalhando junto com o médico, está trabalhando junto com o contador, por exemplo. Porque o engenheiro de dados, por exemplo, o arquiteto, ele não vai conhecer do dado. Mas alguém de negócio que já tem o feeling, que já tem todo o conhecimento do negócio, ele vai orientar como você trabalhar esse dado da forma correta. Eu acho que a melhor forma de você estar fazendo isso é aplicando os monitoramentos corretos, tanto de ingestão, quanto de tratamento, e fazer aplicar o tratamento correto no tempo que o dado exige e da forma que é solicitado, que o negócio pede. Alguém quer acrescentar? Eu acho que a gente tem que sempre lembrar, quando a gente está armazenando dado, a gente não está com, apesar de o nome parecer isso, quando a gente fala de data lake, a gente não está jogando o dado num buraco negro ali. A gente tem que pensar em tudo que a gente está fazendo com aquilo. Talvez uma dica que eu poderia aproveitar o momento para dar é, quando a gente está falando de o ciclo de vida do dado, quando a gente está falando de que de fato a gente consegue de valor com aquilo, ter equipes multidisciplinares é fundamental para a gente conseguir entender por que eu estou capturando esse dado, o que eu vou fazer com esse dado, esse dado não é mais relevante para mim, ele precisa ser descartado, porque de fato tem dado que não faz sentido você estar guardando. E pensando agora também, a gente teve a palestra do Márcio Cotes alguns dias atrás, pensando em lei geral de tratamento de dados também, a gente tem que lembrar que começa a existir um papel novo do Data Office, o cara que cuida dos dados, da segurança e do ciclo dos dados, esse cara tem um papel importante hoje, que é garantir muitas vezes que esse dado não tenha um prejuízo jurídico, ter ele não vai te causar um prejuízo jurídico, mas que também não ter alguns dados que você não precisa mais é importante descartar, você está diminuindo o custo, você está diminuindo algumas outras coisas que você tem que pensar. Então, de fato, ter uma equipe multidisciplinar e pensando nesse novo papel é importante também. A governança dos dados também. Além disso, em grandes corporações é muito comum você ter dado errado. Então, uma fase, depois que você guardou, armazenou tudo direitinho como eles estão contando, pensando na segurança, tem uma fase inicial, Data Preparation. Eu tenho que olhar que dados são esses, o cara de negócio comigo, será que eu posso ter, por exemplo, uma idade menos 30? Não pode. Idade 400? Não pode. um 9999, que alguém não sabia o que tinha que colocar e colocou? Então, nessa hora do Data Preparation e análise exploratória de dados, você vai entender que banco de dados é esse, o que eu tenho de informação, o que eu poderia fazer com isso que eu preciso corrigir. Porque, muitas vezes, o banco de dados não está certo. Ele precisa fazer um reparo, uma correção, antes de rodar algum algoritmo de inteligência artificial. Então, a coisa mais comum que tem é dado que precisa ser acertado. Está certo? Posso fazer? Obrigado. Uma pergunta rápida, a opinião de vocês. Eu trabalho com R já quase quatro anos, mas mais dados, mais análise exploratória, uma modelagem mais simples, enfim, regressões e tal. Para passar por um TensorFlow e começar a usar redes neurais e outros algoritmos mais elaborados, eu estou penando um pouco no R. Então, a minha pergunta para vocês é sim ou não. Sigo no R ou aproveito a experiência que eu já tenho e me bandeio para o Python? A pergunta é de um milhão de dólares. Quem quer responder? Na minha opinião, acho que você já tem o conhecimento do R. Você adquirindo o conhecimento do Python, vai agregar muito mais. Você vai ter uma competência a mais no seu currículo e você para ir para o TensorFlow, para o Scikit-Learn, Keras, etc. Vai te ajudar bastante. Uma que você vai conseguir até, porque o R tem os modelos, as bibliotecas dele mesmo, o Carat, por exemplo. Mas você pode até usar o Python para bater o resultado. Porque, às vezes, o modelo não está performando legal ali, você cria um outro modelo, cria um Random Forest, cria uma árvore de decisão, um ALS, etc. Você vai criar vários modelos ali para conseguir comparar o seu resultado e ver qual é o modelo que está mais acertando. Então, acho que é importante você ir para o Python. Acho que você tem que ir. Acho que a pergunta é essa. Na minha opinião, você tem que aprender e vai ser uma competência a mais no seu currículo. Com certeza. O R é espetacular. O R é um apaixonante. Ele é fácil. Mas o Python é a linguagem de programação que mais cresce. Então, não conhecer Python é perder oportunidade de negócio. E um cientista tem que saber várias linguagens. Não é um ou outro. Eu estudaria as duas e deixaria as duas no seu portfólio. Você é um especialista em R e em Python. Boa noite. Eu queria fazer uma constatação rápida e depois fazer uma pergunta para os profissionais. Quando um de vocês, eu não lembro qual, falou sobre o profissional que... Se você prefere o profissional A ou B, foi o que aconteceu comigo. Eu acabei entrando em Big Data porque eu era um profissional que não era acomodado e eu sou especialista em banco de dados. Mas aí as pessoas me viram e falaram você não quer trabalhar com Big Data? Eu falei, mas eu não conheço nada de Big Data. Mas vem cá, você aprende, você conhece a teoria. E depois de seis meses, hoje eu estou trabalhando com Big Data, mas o que você falou é o que acontece de verdade. Parabéns. É estudar. Obrigado. Parabéns para vocês pelo conhecimento. E uma pergunta que eu quero fazer que é um choque de conceito. Quando você fala de Data Lake, uma coisa que o Big Data preza é a não replicação dos dados. Então, eu fico imaginando que uma empresa que tem muitos silos de dados, então nós já trabalhamos com os transacionais, aí nós trabalhamos com várias fontes de dados, aí nós temos o BI, propriamente dito, e depois agora temos o conceito do Data Lake. Eu não sei, assim, o que vocês acham? Só dados que vêm de IoT e outras coisas mais entrarem no Data Lake? Ou você depois ainda replicar dados transacionais que já estão no Big Data? E depois vão para o Data Lake? Eu tenho um custo gigantesco de manutenção, eu posso cair nesse problema do rapaz que falou do Bradesco de ter muitos dados, eles estarem em tempos diferentes, em formatos diferentes? E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. O Data Lake tem que trazer mais dados, no final eu vou voltar na minha pergunta, e replicar de novo para o Data Lake. Obrigado. Bom, nesse caso... Desculpa, meu nome é Marcelo, eu trabalho na Strat Big Data. Tranquilo. Bom, Marcelo. Bom, nesse caso, a gente tem uma dificuldade. Hoje, como que você trabalharia dados que não estão no Data Lake? Como que hoje eu usaria as ferramentas, como o Spark ou o próprio Hadoop, para trabalhar dados que não estão no Data Lake? Então, seria uma dificuldade que a gente teria. Então, realmente, eu preciso que todos os dados que eu tenho que ser trabalhados, hoje eles estejam em uma estrutura, seja o Hadoop, seja um S3, uma estrutura que eu consiga fazer replicação e que eu consiga incorporar as ferramentas do meu pipeline dentro desses dados. Então, por isso que, até hoje, quando a gente precisa processar dados relacionais, a gente tem que fazer a ingestão. Então, eu tenho que conectar no meu banco de dados, seja ele qual for, através de um scoop, através de uma ferramenta, e trazer esses dados para o Data Lake. O próprio Daniel passou por uma experiência recente, onde tem a questão do mainframe, eles precisaram trazer os dados do mainframe para dentro do Data Lake para poder entrar dentro do pipeline. Então, nesse caso, mesmo pensando na ideia de não ter os dados replicados, a gente precisa realmente fazer esse import, fazer essa ingestão. Só acrescentando, e se possível, conseguir pegar esse dado em tempo real, fazer um CDC na hora, fazer um research, um update, você já conseguir acrescentar isso, guardar esses dados no seu Data Lake, você vai ter todo histórico. Então, isso é bacana. Você deve replicar seus dados no relacional. Uma que vai facilitar o cruzamento desses dados, que nem os dados estão em silos. se você joga tudo no mesmo contexto, para você fazer esse cruzamento é muito mais fácil. Você vai pegar o cliente que está com o endereço lá na Zona Leste, só que ele mudou para a Zona Sul, só que você tem os dois endereços na sua base. Quando você está no Data Lake, você consegue ver qual foi o último endereço atualizado. e pegar sempre o dado mais atual. Eu acredito, inclusive, que uma das tendências é a gente começar a usar mais o Data Lake e menos outros silos que a gente possa ter. Porque, de fato, o que o Daniel falou é uma realidade. É um local único, onde eu tenho todas as informações atualizadas, onde eu tenho um histórico, eu tenho uma análise temporal de tudo aquilo que está acontecendo. e, pensando também, a gente tem que lembrar que, às vezes, o Data Lake não é propriamente de uma empresa. A gente está falando de... Tem Data Lakes públicos. A gente está falando... Agora, vamos colocar o COD, o novo birô de crédito dos bancos. A gente está falando de dados de vários bancos para um mesmo lugar, para gerar alguma análise relevante para todos eles. Então, é quase que um lago de dados colaborativo de bancos. A gente talvez nunca imaginou que isso fosse acontecer. Mas, existe. Então, pensar no Data Lake como uma solução de uma análise mais completa. Só acrescentando. É um assunto que eu gosto. O Data Lake... A ideia do Data Lake é você não perder nenhum dado. E você conseguir colocar seus dados no banco de dados relacional. Pegar os seus dados externos. Exemplo, temperatura, dólar. Pegar tudo o que acontece. Fazer crawlers. Isso é importantíssimo. Você começar a armazenar esses dados. Porque, às vezes, você tem... Acontece algum evento no seu banco de dados relacional ali que você consegue, cruzando com eles, você vai identificar uma falha. Ah, choveu. Nossa, choveu. Tal dia, minhas vendas caíram um tanto. Então, isso é bacana. Você começar a detectar padrões e a cruzar esses dados externos, relacional, o CSV que está na gaveta do marketing, etc. para você conseguir fazer todos esses cruzamentos de forma clara. Isso sempre alinhado com a área de negócio. Isso que é o ponto. A gente tem que estar sempre alinhado com o negócio da empresa, com as nossas necessidades para poder tomar essas decisões. E com a governança também. A governança dos dados é muito importante. Porque essa decisão é toda baseada no negócio. Não tem como a gente prever. Boa noite. Meu nome é Cláudio. Já tenho participado de algumas palestras aqui na FIA. Muito obrigado, doutora Alessandra. Essa equipe é bem competente. A gente vê pessoas que são profissionais altamente capacitados nessa área. E trazer esclarecimento para nós de forma gratuita é algo muito bacana de estar participando desse momento. Eu tenho duas perguntas. Eu gostaria de saber, com relação, se vocês puderam fazer um resumo da diferença de um cientista de dados, um engenheiro de dados, arquiteto de dados e analista de dados. Basicamente, qual a diferença de um para o outro. E uma coisa que eu acho que o professor, que é português, que também gosta de... Você colocou ali no LinkedIn. Que gosta também de política, negócio, que eu gosto muito da minha formação em relações internacionais. Estudo mais de 20 anos de geopolítica estratégica, defesa do espaço por conta. E eu sou evangelista de tecnologia. Gosto muito de tecnologia também. Uma outra área da ciência de dados que eu andei pesquisando, ou se de repente você, por ter esse viés, essa visão, pode me falar um pouco mais o que seria o Big Data de Social Data, essa parte de análise social através de Big Data. Então, essas duas perguntas, a diferença dessas profissionais de Big Data, o Big Data aplicado à análise social, que é o Social Data. que é a diferença entre o cientista e o engenheiro. O engenheiro é o cara que vai trabalhar o dado, é o cara que vai fazer, identificar as fontes, criar os pipelines, criar os padrões ali para o Data Lake. Ele que vai trazer todos os dados para o Data Lake e entregar, e formatar um dataset ali para o cientista de dados. Aí o cientista de dados com todo o conhecimento em Python, em R, com conhecimento estatístico é muito importante. Aquele negócio lá mínimo, máximo, médio, mediana, isso é importantíssimo. Você fazer, como a professora falou, não existe idade de 400. Com a análise exploratória, você cria os outliers, você lima esses caras fora do padrão, você trabalha com o público correto. Então, estatística é essencial. É importantíssimo trabalhar, saber trabalhar com estatística no primeiro passo, que é a análise exploratória. E o engenheiro de dados, o cientista de dados, ele fica focado mais em criar o produto, extrair o valor. Depois que o engenheiro de dados construiu toda a base, fez os agrupamentos, fez tudo, que entregou o dataset ali para o cientista de dados, ele vai fazer os cruzamentos, verificar os betas, as variáveis corretas. E escolher as variáveis que realmente fazem a diferença no seu modelo. E o cientista, em cima disso, vai criar um produto, que é extrair o valor do dado. É isso mesmo. É a questão de separar, de como eu separo os dados. O engenheiro é responsável por isso. Entender quais das ferramentas que o arquiteto montou dentro da estrutura que cabem melhor para fazer essa extração. seja uma ferramenta de ingestão vindo de um banco de dados relacional, seja através de um fluxo de dados contínuo. Como que ele vai fazer isso? Se ele vai usar uma ferramenta que usa uma linguagem SQL hoje em dia para fazer esse agrupamento, gerar essas features. Se ele vai escolher uma ferramenta como o PIG para fazer isso através de uma linguagem procedural. Então, o engenheiro faz esse papel. Ele prepara as features, deixa elas preparadas, calibradas e prontas para o cientista entrar com o know-how estatístico e fazer todo o processo e realmente extrair o valor de negócio em cima das features que foram preparadas. Você perguntou também do arquiteto, não é? Não, só. O analista de dados, depois da questão do seu cérebro, o analista já, eu acho que é mais uma número em quatro de mercado. O analista acho que entra mais na área de negócio ali, ele interpretar aqueles resultados. O que apesar do que o cientista também acaba fazendo isso. é que a gente tem um outro profissional que realmente em alguns lugares você vai ter que é a pessoa responsável pela visualização, montagem de dashboards e tudo mais para poder extrair dados. Mas, eu não vejo muito essa profissão no mercado hoje aqui, entendeu? Mas, normalmente, ela está agregada ao cientista mesmo de dados. Falando socialdeira, basicamente é entender comportamentos. A gente está falando de entender comportamentos de consumidores. Eu posso ter o meu negócio, posso vender celulares, por exemplo, e eu quero entender como é o comportamento dos meus consumidores. Mas, eu não quero saber só dos meus consumidores, eu quero saber de todos os consumidores. Como é que eles compram celulares que não são meus, por exemplo? que meses isso acontece? O que está influenciando tudo isso? Como é que o comportamento dele está se relacionando a partir do momento que ele compra o celular? Então, guardar todas essas informações. Pensa o seguinte, quando a gente está falando de análise social, tem outras... O Big Data tem várias frentes. A gente pode falar de People Analytics, que a gente teve recentemente também outra palestra. Analisar comportamento, eu gosto muito de psicologia, então, para mim, analisar comportamento é uma coisa muito bonita. Eu gosto muito. Eu acho que tem uma riqueza muito grande de coisas que a gente ainda não descobriu de ligar padrões entre pessoas. E, quando a gente fala de socialdeira, imagina, a gente pode traduzir isso para dentro não só do consumidor, eu posso estar trazendo isso para dentro de uma empresa. Eu quero entender como é que estão os meus funcionários, qual é a equipe que eu monto que tem a melhor performance possível analisando os comportamentos dos meus funcionários. A gente está falando um pouquinho do RH, como é que ele seleciona os profissionais que vão entrar na empresa. Pensando na Amazon, pensando no Mercado Libre, como é que eles estão se relacionando com os consumidores, como eles estão nas redes sociais. Esse cara vai lá, não sei se alguém já fez isso, mas vai lá no Instagram, tenta printar um produto e vê se você não vai receber essa propaganda depois centenas de vezes. Você nem clicou na propaganda, você só printou a propaganda. Então, eles estão analisando o momento onde você estava na tela, qual era a propaganda e qual o print que você deu. Então, se tem interesse, vamos tentar vender. Então, assim, como é que eu analiso o comportamento do meu consumidor? Basicamente, o trabalho de 80% do meu dia é conduzir e articular com os stakeholders para fazer o negócio acontecer. De qualquer maneira, eu tenho uma filosofia de vida que eu odeio sentar em uma reunião e não entender pontos que estão sendo discutidos. Uma boa filosofia. Acho que, inclusive, para um líder, isso é muito ruim. Você começa a crescer na cadeia hierárquica de uma empresa e você começa a se afastar da operação. É normal, natural, mas se você não fizer o pushback de vez ou outra, você vai ficar completamente desatualizado. E aí, de maneira muito objetiva, vocês têm dois cursos, MBA de Analytics e MBA de Big Data. Bom, eu certamente, certamente, eu farei um ou outro, mas a minha dúvida é, dado o perfil, e outra, Daniel, não é isso? Imagina que o engenheiro de dado, ele esteja muito mais debaixo da área de TI do que, propriamente, debaixo da área de negócios. E eu, como um cara da área de negócios, nem quero e não vou para a área de TI. Isso é muito claro. Não porque seja, porque, simplesmente, não é o que eu sei fazer. Está certo? Eu tenho pessoas que vão tratar a engenharia de dados, eu tenho pessoas que fazem isso, não sou eu que vou meter a mão na massa, sequer discutir no mesmo nível. Então, bom, aí é uma dúvida muito pessoal, o que fazer? Um MBA de Analytics, um MBA de Big Data? Não vale puxar a sardinha para o Big Data, hein? Nós temos três MBAs para atender gregos, troianos e russos. Tem o MBA em gestão de negócios, onde o executivo, ele vai entender tudo. Como é que contrata profissional, como é que faz trilha de talento, quanto custa colocar um projeto na empresa, quanto custa colocar na nuvem, o que é esse Spark, Python, todas as letrinhas que eles falaram dessa linha de frutas, vai entender tudo para que serve cada coisa e vai estar focado como implementar um projeto de Big Data, inteligência artificial na empresa. Então, vamos apresentar tudo que é de Big Data e Analytics. Esse é um. O outro MBA, esse é MBA de Big Data para gestão de negócios. Legal. É um para, pode participar, diretor e gerente sênior, já é um produto premium, não é porque é premium que ele é mais caro, mas é que é para quem vai conduzir projeto, tá? Isso é uma coisa. Outro MBA que nós temos é o MBA Big Data, que todos nós fizemos, eu fiz, ele fez, todo mundo está fazendo aqui, quem não fez, está fazendo. porque quem sabe uma coisa não sabe a outra, todo mundo tem que aprender, tá? Então, o MBA de Big Data, você vai aprender três coisas, BI, que é Tableau, Power BI, como é que eu subo os dados no Tableau e faço os gráficos, vai aprender toda a modelagem, a estatística tradicional, Machine Learning, Deep Learning, e vai entender tecnologia. Vamos apresentar alguns tipos de bancos de dados para imagem, som, texto, para dados não estruturados, vamos contar para vocês o que é o Spark, Python, e fazer, hands-on. Então, eu vou ter mais ou menos metade do curso nessa camada de tecnologia e metade analisando dados. Esse é o MBA Big Data. E o MBA Analytics é só modelagem, nós analisamos dados o MBA inteiro. Já parto do princípio que o meu colega colocou os dados no Data Lake, a informação está toda lá e eu só vou modelar, fazer análise. Então, quem não precisa entender essa parte de tecnologia pode fazer só esse curso de modelagem. E aí você vai gastar todas as horas investidas em estatística e inteligência artificial. Então, vai do teu perfil. Se você quer entender modelagem e tecnologia, é o MBA. Se quer, só modelagem é outro. Está claro? Está claro. Eu acho que dá para acrescentar só mais um... Saindo um pouco da parte do MBA, vamos falar de dia a dia. Tem coisas que a gente consegue fazer para a gente conseguir conversar, principalmente com o pessoal da TI, com o pessoal de outras áreas. O que eu posso dar de dicas? Cara, uma delas é consumir alguns canais. Como de negócio, o que você precisa saber? O que dá para fazer? O que dá para fazer com o Big Data? O que já está sendo feito? O que cases já estão existindo sobre o que eu atuo? O mercado que eu atuo? Ou coisas assim. E conhecer, de fato, superficialmente, mas conhecer o que é um processamento distribuído. Não preciso saber como é que isso funciona no chão ali da fábrica, apertando o parafuso. mas eu preciso saber o que é, qual a facilidade que isso trouxe, porque você vai precisar vender em muitos momentos o Big Data para quem vai te contratar, que é a equipe que vai trabalhar. Então, eu acho que consumir bastante conteúdo. Tem alguns canais, no Brasil, está começando mais ainda. Acho que a gente tinha muita coisa de fora, boa, e agora a gente está começando a ter alguns canais no Brasil que falam sobre isso. Depois, se quiser, eu troco alguns que eu acompanho para você. mas eu diria que é isso, é consumir bastante mesmo o conteúdo e ler bastante sobre o assunto. Inclusive, acho que agora a gente tem alguns eventos que acontecem de Big Data, no Brasil ainda são poucos, mas vale a pena acompanhar para entender o que está rolando no mundo todo. Acho que isso é importante, ler bastante mesmo. Última pergunta, porque eu preciso encerrar. Eu encerro oficialmente, mas nós estamos aqui para tirar dúvida ainda. Rapidinho. Boa noite, meu nome é Leonardo. Boa noite. Agradeço pelos conhecimentos que vocês passaram. Vim de bem longe, foi muito útil, valeu muito a pena. Sou da área de negócios, por conta de uma palestra sobre indústria 4.0, eu me assustei e entendi a importância disso. Tanto que, dessa matéria que eu li, até a próxima Copa, 30% dos empregos não existem, vão passar a existir. Eu acho isso muito assustador, por isso que eu fui buscar informações e conhecimentos sobre isso. Fiz um curso rápido de Big Data, Fundamentos e de BI e busco, estou buscando emprego por conta disso, mas, enquanto uma dificuldade muito grande em empresas que dê essa oportunidade para profissionais que querem se engajar no assunto, que querem começar a entender, tanto em Big Data, blockchain, por exemplo, e diversas outras tecnologias, queria pedir para vocês descreverem quais são essas, não sei se competências, mas um caminho, de repente, mais fácil para se conseguir essas oportunidades, porque está sendo muito difícil, porque eu não sou técnico, a minha facilidade é muito mais com as soft skills do que com as hard, então, me deparo muito com isso o tempo todo, hoje mesmo, recebi uma resposta negativa, porque não tenho conhecimento de métodos ágeis, scrum e tal, Então, por favor. Vamos lá. Eu acho que, quando a gente fala de Big Data, um dos grandes desafios é exatamente o seu. Quem está na parte técnica tem um bom caminho andado, já entende algumas coisas de lógica de programação, banco de dados, arquitetura, já consome algum conteúdo de tecnologia. E, quando a gente fala de negócio, realmente é uma tarefa difícil, principalmente por quê? Normalmente, você já está em uma carreira, então você já tem uma dependência financeira daquilo que você tem, você já está em um patamar financeiro que você não pode trocar mais. E como é que você muda de área e mantém aquilo? Pensa bem, eu, como contratante, vou contratar alguém que está em um salário já para a área de Big Data, mas esse cara tem um gap gigantesco, não tem condições. Então, de fato, se você identificou que... Vamos pensar nas três áreas lá. Você identificou que essa aqui é a que você tem domínio, explora bastante ela, o potencial que você tem dela, voltado já para o Big Data. Então, o que eu tenho aqui de soft skill, o que eu tenho que consigo transformar mais perto de Big Data? E aí, das outras áreas, é entender, cara, qual dessas aqui eu tenho mais facilidade? Eu tenho mais facilidade com a parte de, sei lá, analytics, já que eu sou de negócio? Eu consigo entender o mercado e ver que isso faz sentido, propor alguma coisa, um insight. Então, é trabalhar realmente isso. Eu acho que vale muito a pena falar, cara, vale a pena investir um tempo no LinkedIn ali, no seu perfil, começar a colocar pequenos cursos que você faz, pequenas coisas, e, cara, bater de frente com as entrevistas e entender, cara, não passei nessa por causa disso. Tá bom. Na próxima, vou por esse caminho aqui e já vou levar mais alguma coisa. A gente tem um trabalho muito legal lá na BRQ que é de treinamento realmente de dar oportunidade. O Marcelo está participando também comigo. A gente treina muito bem as pessoas. Esse é um projeto pioneiro que a gente está levando, que é exatamente escolher aquele perfil que a gente estava falando. Às vezes não tem um conhecimento técnico, mas é um cara que tem muita vontade, é uma menina que tem muita vontade. Então, trabalhar esse perfil é o mais importante. A gente mora no Brasil, tem muita gente que conhecimento técnico não tem, mas vontade tem demais. Então, a gente tem que aproveitar essa matéria-prima que a gente tem aqui para conseguir fazer todo mundo entrar no mercado e eu tenho certeza que com a nossa criatividade brasileira, Big Data, é um campo de trabalho muito bom para a gente. Então, dar umas dicas para você seria nesse sentido. Foca nas suas grandes qualidades já, explora elas e tenta identificar uma das outras áreas para você ir mergulhando. Mas é com o tempo mesmo. não tem segredo. Obrigado. Ah, deixa eu só completar. A gente está falando de vaga. Eu não sei aqui quem já está... A gente tem quatro vagas. Eu queria até aproveitar esse momento para dizer quais são elas. Basicamente... Cara, fazer o jabá aqui, né? Basicamente, a gente tem squads para montar. A gente precisa de alguns perfis. Vamos pensar em um líder técnico, um analista de ETL. A gente precisa de um data science. A gente precisa também de... Ou seja, um data engineer. Eu queria só falar algumas coisinhas. Quem se identificar com alguma coisa que eu vou falar aqui, pessoal, manda lá no LinkedIn depois. Vamos conversar. Ah, eu tenho metade, mas não tenho o resto. Vamos conversar. conhecimento de estatística, processamento distribuído, Spark, Hive, HDFS, Python, SQL, noções do que seria o ETL ou se já trabalhou com alguma coisa, também seria interessante. Machine learning, álgebra linear. Cara, é muita coisa diferente, mas é isso aí. REST API e visualização de dados. Agora, eu vou falar uma característica aqui, talvez seja uma das que todo mundo aqui pode ter, sem gastar muito tempo, que é o pensamento crítico. Trabalhar com Big Data precisa ter pensamento crítico. Precisa olhar para o negócio e falar assim, acho que não vai funcionar, prefiro daquele jeito porque o cara fez de outro jeito, tem que pensar toda hora. Seriam essas vagas. Depois, manda aí, gente. Quem tiver currículo, vai mandando. A gente vai trocando ideia e vai melhorando cada um. Só acrescentar que você falou que é da área de negócio, é difícil entrar na área. Hoje, a gente tem um déficit aí com relação a profissionais que entendam o paito, que entendam o negócio. Eu acho que uma dica que eu dou, a gente está falando de um mundo open source. A gente tem Python, tem R, tem o Kego com bases já normalizadas. Às vezes, você procurar um treinamento, um curso que você consiga entender o Analytics, porque você já tem um conhecimento de negócio. Para você aplicar o Analytics e começar a analisar o seu olhar do negócio em cima dos dados, para tomar uma decisão em cima dos dados, vai te ajudar bastante. Então, um dos cursos que eu indico, aprender Python, como eu tinha comentado, o R normalmente vai muito para estatístico. O Python já vai, quem é de TI, tem um pouco essas preferências. E quem conhece os dois, normalmente tem um diferencial. Tem as bases normalizadas aí na internet, que é o Kego, que você consegue aplicar. E o GitHub. Acho que o GitHub pode ser uma ferramenta para o seu currículo. você coloca lá no seu currículo GitHub e mostra todos os modelos que você conhece, o que você sabe fazer. Às vezes você dá aquele passinho para trás, começa como júnior e vai crescendo. Isso aconteceu comigo, acho que eu era de programador Java, estava sem, eu ouvia muito falar de Big Data, lá em 2012, e em 2014 eu fui atrás. Então, tive que dar meu passinho para trás, mas acho que a oportunidade daí, e você buscar conhecimento em cima dessas áreas, para você analisar os seus dados, em cima do conhecimento que você já tem de negócio. Acho que é uma dica que eu dou aí, não só para você, para todo mundo que quer entrar na área, e usar o GitHub como um portfólio do que vocês conhecem. Lá vocês conseguem criar os seus programas, tudo isso, e apresentar, e buscar o conhecimento correto. Obrigado. Eu preciso encerrar, boa noite, mas nós vamos ficar aqui se alguém quiser falar conosco, estamos à disposição. Muito obrigada por terem vindo. Aplausos. 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 Aplausos.